O Espaço Mix está no ar. Foi em 2010 que ela apareceu no nosso programa pela primeira vez. Quatro anos depois, com um novo espetáculo voltado para crianças, a gente tem nova chance de descobrir o que pensa e inquieta Luana Piovani. Ai querido, adorei a introdução. Seja bem-vinda novamente ao nosso programa. Muito obrigada, muito obrigada a vocês todos. Por que a gente tem que, tem que não, né? Por que seria legal a gente conhecer a história da Isabel? Ai, porque a Isabel é uma menina muito cariosa, curiosa, misturei carinhosa com curiosa, aliás é uma excelente mistura, um excelente ato falho. Tá criança então? Ela é uma menina curiosa e ela é uma menina muito doce, muito terna. E ela tem essa loucura com as palavras. Ela gosta das palavras, ela gosta de saber o que essas palavras significam. E eu adoro o talento que ela tem de inventar explicações para as palavras que ela acha que as pessoas não explicaram. Ah, ô Isabel, tem coisas que ninguém consegue entender. Mas eu preciso de uma explicação. De quem foi essa ideia de inserir o Raulzito, cruzar ele, né? Colocar ele no espetáculo infantil, cara? Isso é coisa da genialidade do Gabriel Vilela. Jamais alguém poderia pensar nisso. Eu não poderia pensar nisso. Mas é que o Gabriel é um grande mestre. Oi, roi o trem. Vem surgindo de trás das montanhas dações, roi o trem. E você já produziu espetáculo infantil, certo? Daí quando você, agora, como mãe, produz esse espetáculo, teve algo que você percebeu que passava despercebido? Mais ou menos, porque assim, nas outras, nos outros infantis, eu trabalhava muito com a minha intuição e a minha observação em relação às crianças. Hoje eu tenho um filho e eu levo o meu filho, quer dizer, não agora estando em cartaz, mas eu sempre levei o dom assistir peças infantis. Então hoje eu como mãe sei muito mais do que só a minha observação me trazia. Com que idade você foi ao teatro pela primeira vez? Cara, eu demorei. Eu saí de Jabuticabau, que é o interior de São Paulo, fica a 450 quilômetros de São Paulo, com 12 anos. E em Jabuticabau não tinha cinema, não tinha teatro. Eu era muito feliz porque a gente tinha uma infância na rua, mas essa parte mais cultural não tinha. Eu recebia o incentivo dos meus pais de ler. Então eu tinha ali o meu Monteiro Lobato, os meus gibizinhos da Turma da Mônica, esse tipo de coisa. Mas teatro e cinema a gente não tinha. Então eu demorei. Eu acho que eu fui pela primeira vez ao teatro quando eu comecei a trabalhar como atriz, que foi com 16, 17 anos. Nossa! E que tipo de criança seus pais comentam que você era? Ah, eu era uma criança muito ativa, sempre fui muito curiosa, sempre fui vaidosa. Ativa, curiosa, vaidosa. E eu sempre tive uma coisa muito interessante, que eu acho que desde ali já tinha um sinalzinho de que eu tinha uma boa relação com as crianças. Eu sempre me dei muito bem com criança. Então, por exemplo, tinha uns churrascos do trabalho da minha mãe ou do meu pai, eu chegava, 20 minutos, você podia me procurar, eu estava num canto com todas as crianças ao meu redor. E a gente já estava brincando de uma cabra cega, um passa-anel, uma coisa, um assassino detetive piscando. Então eu sempre tive muito essa comunicação. Você foi uma das primeiras artistas a ter um site com o seu nome, quando nem você sabia o que era site, né? Nem eu sabia o que era site. Hoje, isso está mais do que propagado, surgiram as redes sociais, o site talvez nem seja algo mais tão importante. Depois virou blog, e nem o blog hoje em dia também está tão importante. É essa mensagem direta, né? Porque é tanto o Facebook, exatamente, e tal o Instagram, essas coisas. Te preocupa o tamanho que essas redes sociais ocupam da nossa vida? Não. Porque eu acho que nós somos detentores das nossas escolhas. E eu acho, isso é que é maravilhoso. Agora, eu ainda não vivo uma coisa que daqui a alguns anos eu vou viver, e que isso um pouquinho me preocupa, porque eu troco muita informação com as mães, quando recebo as crianças, depois, e com as minhas amigas mesmo. Como você consegue controlar o que o seu filho acessa na internet? Porque na internet você entra em qualquer coisa e você tem acesso a tudo. A pornografia, a violência, a tudo, 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 tudo. E isso muda completamente a vida de uma criança. Se ela tem contato com alguma coisa antes do seu tempo certo, isso pode ser para o bem, mas pode muito ser para o mal. Mais de 10 anos depois, você voltou a fazer novela, né? Que novela mesmo, você tinha ficado afastada. Mais do mesmo ou Novos Sabores? Novos Sabores. Guerra dos Sexos, para mim, foi muito feliz. Porque eu assisti a novela e era completamente apaixonada pela história, eu me lembro como se fosse ontem, assim, era um momento muito íntimo meu e da minha mãe. A minha mãe trabalhava, sempre trabalhou como uma louca e era esse momento, a novela Guerra dos Sexos passava às 8, não era às 7, que é a que eu fiz, passou às 7. Então ela já tinha chegado do trabalho, ela já tinha dado comida, ela já tinha checado a lição. Ela parava aquele momentinho para ver a novela e ela deixava eu assistir com ela. E eu penteava o cabelo da minha mãe, enquanto nós assistíamos. E eu me lembro, me lembro disso tão forte, que ela falava assim, ele vai se apaixonar por ela. Eu falava, como você sabe, mãe? Porque, óbvio, quando a gente é adulto, a gente já pega o que está querendo. E aquele ali está dando em cima dela, já entendi tudo. E eu achava, falava, nossa, mãe, como é que você sabe o que vai acontecer na novela? Então, além do que, tinha um lugar meio heróico da minha mãe, sabe? Quando você fez Sex Appeal, você mesmo me contou isso na nossa outra entrevista, que do dia para a noite você conheceu a fama. E ela nunca mais te deixou, certo? Então eu te pergunto, hoje a fama é... Nossa, pode falar palavrão aqui? O bom é o reconhecimento do seu trabalho. O que incomoda não são as pessoas que vêm falar com você. Porque quando uma pessoa sai de onde ela está e ela vem até você, é muito raro ela vir por alguma coisa ruim. Mas inventaram um comércio de privacidade... Que estragou tudo. É, que estragou tudo. Então a gente não tem paz. O que da Luana Piovani ficou lá atrás, que era bom, e você sente saudade? Nossa! Eu acho que isso, na verdade, acontece com todo mundo. Eu acho que esse, infelizmente ou felizmente, é um processo pelo qual todo mundo passa. Mas eu acho que a gente vai perdendo um pouco da esperança, sabe? Eu me lembro que quando eu era mais nova, eu achava que eu ia conseguir mudar o mundo. E hoje eu sei que ninguém muda o mundo. A gente tem que aprender a lidar com todas essas coisas ruins. Tem que cuidar e ser generoso e dividir ao nosso redor. Porque o amor só faz conta de multiplicação. Mas que você não consegue resolver o problema da África. Você não consegue resolver o problema da faixa de Gaza. Infelizmente, existem muitos seres humanos ruins. E eles também têm poder. Por isso que nós, bons, precisamos nos unir. E é por isso que eu faço teatro. Por isso que eu faço questão de olhar no olho de cada pessoa que fica depois da minha peça e agradecê-la por ter vindo aqui. Porque isso que a gente faz aqui dentro desse teatro não pode mudar o mundo. Mas pode melhorar um pouquinho. Maravilhoso. Maravilhoso. A gente raspou tanto o microfone no cabelo. Vamos raspar agora num abraço. Agora pode. Obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Que bom que vocês voltaram. Faça o convite oficial. Claro. Faça questão de fazer. Sábados e domingos aqui no Teatro Frey Caneca. Às 16 horas. Manio de explicação. Obrigadão. Obrigada a eu, querido. Valeu mesmo, viu? Até já. E se você quiser rever esse papo, é só você entrar no YouTube barra programa Espaço Mix. Na próxima terça-feira tem outra entrevista inédita. Eu sou Fabrício Pietro. Tchau. 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 Tchau.